Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Detão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube, é isso aí E pelos comentários, ele já é o canal preferido de caminhonete do Youtube Inclusive, é o canal preferido em todos os departamentos de canal, é isso aí Hoje galera, vamos direto para o vídeo aqui Antes de ir para o vídeo, nós temos que começar com aquele gás Música Agora vamos para o vídeo, com aquele gás SW4 Aquela SW4 Que Eu falei para vocês na estreia dos elevadores Essa SW4 é especial Aí a galera já matou a charada, vocês são muito sabidos mesmo Quem é inscrito no BDM é diferenciada Exato pessoal, eu não comprei, eu estava comprando A proposta muito boa, proposta de prazo O preço tabela FIP, mas o prazo muito bom Para pagar em dezembro Tá, para pagar em dezembro E aí o cara deixou o carro comigo e me olhar, fazer uma avaliação Que eu mostrei para vocês, um vazamento na turbina, um vazamento no volante E normal de carro, normal Normal Nada, nada fora da normalidade Certo? Mas, não obstante, toda a via da Atavênia Mudando Diante do meu contexto agora Não comprei pessoal Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo Dirigindo e Filosofando Que não é hora de mexer com uma filial Eu tenho que terminar a obra aqui Pois bem, eu tenho que Ou a prioridade para 2020 É acabar essa reestruturação da Da Águia Automicântica, da empresa Na parte de estrutura física mesmo Eu tenho que terminar isso Para depois precisar comprar carro Não adianta eu querer dar um passo no meu caperna Ah, tem prazo Mas dezembro chega turma, dezembro chega Aí em dezembro tem décimo, férias Tem várias coisas para acertar Beleza? Então o que acontece? Eu resolvi Eu optei por não comprar o carro Não comprar E ele está aqui Essa é a parte pessoal minha Certo? A parte pessoal Aí tem a parte dos pós e contras do carro Por que eu não comprei E eu vou mostrar para vocês Para quando vocês forem buscar um carro Para adquirir Vocês olhem esses pontos De observação Para que vejam se compensa ou não Comprar um carro Eu vou falar o que eu olhei nesse carro Para comprar De vantagem E a desvantagem Vamos começar pelas desvantagens Que eu vi nesse carro Beleza? Então vamos lá A primeira desvantagem Que eu vi nesse carro pessoal Eu estou Olhando a olho nu na porta Dianteira Eu consigo ver o defeito Na Pela câmera Fica encoberto o defeito Mas eu vou mostrar para vocês Um defeito E vou me afastar novamente Vou mostrar para vocês Vou chegar perto da câmera Bem aqui Bem aqui Nesse ponto Aqui Você olha aqui Bem aqui Vou me afastar Olhem aqui Nesse ponto Fique seu olhar aqui Vou afastar agora Olha lá Está vendo uma barriga lá Ali naquele ponto Tem muita massa Eu peguei aquela caneta De teste de pintura E coloquei ali Ela nem descolou Eu vou passar ela Para vocês verem ali É defeito isso Neto? Também não é defeito pessoal Por que? Porque eu abri o veículo Antes de abrir Veja esse detalhe aqui Vidro original Certo? Outro detalhe Que eu olhei no carro Em relacionado A essa batida Olha aqui Retrovisor Original Aqui Está vendo o Toyota aí? Original Isso é ponto positivo Inclusive Não era nem hora De falar sobre isso agora Aí você vê No veículo No interior Olha que carro inteiro Carro inteiro Está vendo? Ou seja Foi uma batida externa Não foi estrutural A porta Você vê Por baixo Está retinho Então o que acontece? Foi uma batida Foi uma amassada Esse carro não foi batida Ele foi amassada Aqui na porta Amassou a folha externa Da porta Só que foi feito um remendo Que não condiz Com a qualidade do carro Segundo item Mas isso também Não deprecia Tem uma amassada Aqui e uma aqui Você consegue ver No vídeo Deixa eu vir de lá Para cá Acho que vai ser melhor Aí os dois amassados Aqui E aqui Mas isso sai Com um martelinho De ouro Certo? Vamos lá Outro detalhe Que para mim Não é vantagem Para mim não é vantagem É que essa caminhonete É de sete lugares E eu não quero sete lugares Quero de cinco lugares Porque eu quero o porta-mala grande Não Neto É só tirar o banco Sim É só tirar o banco Mas olha a estrutura Que fica quando você tira o banco Fica tudo isso aí para trás Fica esse buraco E esse veículo Carregou alguma coisa Nesses dez anos de vida dele Certo? Ó Tem um vestígio aqui Que carregou uma coisa pesada Mas isso não é problema Pessoal Eu já estou mostrando para vocês As evidências do carro Certo? Para quando vocês for comprar um carro Vocês olharem isso também Aqui também carregou alguma coisa Tem uma mancha branca ali Mas só a limpeza A parte do carpete Está um pouco judiada Manchada Com sujeira Está aí Aqui As lanternas são originais Gênio As lanternas são originais Também Essa parte boa do negócio Quando Quando Eu dei uma volta com ela na estrada Quando eu peguei a estrada Aqui dentro do veículo Fez um barulho Bem alto Inclusive eu vou dar uma volta Talvez eu consigo reproduzir o barulho Eu falei Tem uma borracha de parabrisa solto Dito e feito Turma Olha aqui o barulho Bem aqui Está vendo a borracha solta Isso aí Ó Ó Ó Criou uma lombada Bem aqui ó Aí Essa lombada aqui Ela pega ar Quando você está andando na estrada Em velocidade alta Ela pega ar E faz um barulho E faz um barulho ensurdecedor Certo E por último E não menos importante É carro de fumante Moçada Neto Como é que você sabe que é carro de fumante Vou mostrar para vocês Uma evidência Tirando o cheiro Que é evidência maior Outra evidência física É essa aqui Esse é o acendedor de cigarro Está vendo Então essas marcas aqui Circulares Isso aqui acontece Que o cara colocava o acendedor de cigarro Para esquentar Em movimento Aí ele ia devolver o acendedor de cigarro Aqui no lugar E ele pegava Encostava aqui ó No balançando o carro Encostava aqui ó E derretia E marcava O painelzinho E marcava o painelzinho Então tudo isso aí Me fez o que Levando em consideração O contexto Econômico Que eu estou Passando Graças a Deus Está da benção Mas eu tenho que terminar A reforma Mas a necessidade minha Que será só em janeiro Se for para fazer uma viagem Mas qualquer coisa Ou de garbosa Como eu sempre faço E levando em consideração O carro está a um preço bom Está a um prazo bom Mas o preço é de tabela Eu resolvi não comprar Beleza? Agora o que esse carro Tem de vantagem Vamos lá turma Como eu já falei Os vidros São todos originais Inclusive todos os vidros originais Olha aqui Toyota Todos os vidros originais Toyota Retrovisor original Toyota O para-brisa Eu tinha olhado o para-brisa Ah não O para-brisa não é original Mas o para-brisa A pessoa trocou o para-brisa E colocou Pilkington Pilkington Está vendo Essa marca Pilkington Pilkington É a marca do original Não sei se você consegue ver embaixo Aqui Vou tocar de lado assim Com a do flecha Olha lá Pilkington Deixa eu ver daqui para lá Aí ó Pilkington Beleza? Vamos ver o motor agora Aqui no motor China Abre o capô Para mim aqui Pessoal A parte de farol Também Original Já abri já Só levanta aqui Vamos pedir para o menino chinês Uma mão amiga Aí ele pessoal Menino chinês Aqui no capô Turma Qual que é a vantagem Que eu vi Farol original Toyota Capô Original O outro farol Também Original Bateria Liar Pessoal Quando você for escolher um carro Dá uma olhada na marca da bateria Se a marca da bateria For de marca Boa Pode comprar o carro Que o Que a pessoa O dono Cuida do carro Beleza? É o cara que cuida Nesse caso aqui Eu aprovei O carro Não bate nada Motor Tá sequinho Tá todo original Esse motor Todo original Óleo do motor Foi trocado na concessionária Falando em concessionária Vamos lá Procure sempre O O Manual do carro Vê se ele tem manual Certo? Se o carro tiver manual Pessoal Tô falando pra vocês Da Toyota Tá? Procura Cada carro Tem sua Tem a sua Seu livreto Na Toyota Tem esse aqui Livreto De garantia Livrete De garantia Certo? Você vem na página Aqui Ó Você vem nessa página Na última página Aqui E você vê Todas as As revisões Que foi feita Em concessionária Certo? Aí você vê aqui Esse carro Foi na concessionária Em 2014 Turma Ó Com 120 mil Quilômetros Ele foi na concessionária Fazer revisão De 120 mil Em 2014 E aqui Nós temos Uma etiqueta Da concessionária De Sinop Em 2019 Trocou o óleo Lá Em 2019 Ou seja Como eu falei Pra vocês Era um dono Que cuidava Bem do veículo Fazia serviço Na concessionária Levando todo Esse contexto Aqui Turma Tem mais Tem mais Prós Do que contras Né? Comprar o carro Mas o grande Diferencial De não Não fechar o negócio É A fato De eu ter que Não é o momento Financeiro De comprar Esse veículo Beleza? Agora Fazer o seguinte Eu vou lá pegar a caneta Pra mostrar pra vocês A pintura da porta E depois Tá chovendo Vamos ver se até de tarde Não chove E aí Eu faço o vídeo Mostrando o barulho Lá Que faz aquela borracha Quando tá solto Beleza? Então vamos lá Muito bem moçada Vamos dar uma olhada Agora na pintura Da SW4 Aquela minha caneta De teste de pintura Né? Você coloca ela Vocês já sabem Olha Quando sai no verde Ou no preto Tá Praticamente original a pintura Vamos ver como é que sai Aqui no paralama Olha lá Amarelo Tá vendo? Tá vendo? Tem uma repintura Aqui Vamos ver no capô Ó O capô Tá Praticamente original Soltou no verde Certo? Vamos ver aqui no teto Viu lá? No verde também Vamos ver aqui na porta Também tem uma repintura Aqui ó Soltou no amarelo Quase no verde Viu lá? A pontinha do verde aparecendo Talvez seja só o famoso chapéu Que eles abrem assim Faz um reparo na porta E abre um chapéu Na outra peça Pra igualar a cor Certo? Vamos naquele lugar do defeito Aqui turma Dá uma olhada Ó Ó a grossura Que tá de massa aí Isso eu vi no visual Aqui já tem menos massa Bem aqui tem menos massa Mas tem massa Chega no vermelho Chega a soltar no vermelho Aqui em cima Mas aqui ó Nem no preto não pega Aqui tem um Como diz Tem um reboco de massa Aí Tá rebocado de massa Aí o carro Quando eu vi o carro Vi esse defeito na pintura E outro defeito lá Na traseira Vamos lá mostrar pra vocês O outro defeito na traseira Bem aqui ó Quando eu vi o carro Vi que tinha um defeito aqui ó Bem aqui ó Repintura aqui ó Lá Tá vendo? Solta no amarelo Bem aqui ó Então Na parte de lataria Esses dois defeitos Esse defeito aqui Solta no amarelo Não tem problema algum É uma repintura É um retoque Não há problema Aquilo não é problema Na compra de um carro Certo? Isso aqui é problema Moçada Esse defeito na porta É problema É problema esse defeito É condena Porque Pode até mesmo Estragar ali E começar a rachar Aquele lá É um reparo Não é problema Entendeu a diferença? Lá Com um retoque Aqui foi um Concerto Mal feito ainda O cara não rebateu a porta Se eu começar a descascar ali Vai estar dessa grossura De massa assim Beleza? Vou dar uma volta nela Mais tarde E aí a gente Vê a parte do barulho Lá pra vocês verem Pra encerrar o vídeo Tamo junto Lá pra vocês Moçada Tô aqui ó Pilotando a SWC SW4 Eu tenho até um apelido Pra ela Mas não vou falar Qual o apelido não Como esse carro aqui Tudo indica Que eu não o comprarei Ele tem Pós e contos Certo? O único defeito Que eu achei Como eu expliquei É o da porta ali Que é um defeito Aquele outro Retoque na lateral Aqui Esse lado Não é defeito aqui Turma Normal Carro usado Vai ter defeito Carro zero Tem retoque Carro zero Tem retoque Carro zero Do longo do lado Carro que arranha Na cebonha Arranha no transporte Arranha dentro Da concessionária Tem retoque Isso aí Retoque em carro É a coisa mais Normal do mundo Aqui eu tô dando aquela volta Pra experimentar o carro Já dei essa volta antes Mas vou dar a volta agora Quero mostrar pra vocês O barulho Que aquela Borracha que tá aqui Solta no teto Faz Vocês vão ficar assustados Então vamos lá Eu vou começar a pilotar E vamos aguardar Assim o barulho começar Beleza Então vamos Então vamos A minha companhia Começou Olha o barulho Que turma Muito mais perto aqui Vai lá Vai lá Vamos lá Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Esse é o barulho, turma Que eu falei pra vocês que faz aquela borracha no teto Espero que tenha ficado bem nítido aí no vídeo Vamos voltar agora Vamos arrumar uma estrada de fazenda Em vez de Manobraia voltar E daqui a pouco Vamos ver se a gente consegue captar mais na ida Mas esse barulho É porque alguém mexeu naquela borracha Como eu comentei, o para-brisa foi trocado Então a pessoa que trocou o para-brisa Pode ter mexido naquela borracha E não colou ela direito E fez esse barulho aí E aí vem que eu sinto uma entrada de ar Uma corrente de ar aqui Certamente que sim Quando tá andando, você sente aqui Uma corrente de ar aqui não Nesse canto aqui Vamos agora manobrar ali E a gente já volta a filmar Então é isso aí moçada do BDM Pessoal, tudo isso que eu falei desse carro aqui Não Isso não significa que ele é um bom negócio Esse carro aqui é um baita negoção Sim, tudo isso que eu mostrei pra vocês São... Como a gente fala da gíria Precisa de um dono Entendeu? Precisa de alguém pra dar aquele talento do carro Precisa de uma revisão Não tem nada nesse carro que desabone ele Nada, 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 nada É um baita carro Estruturado Todo original, tanto na frente quanto atrás Quatro pneu Michelangelo Documentação em dias Tudo Desse carro aqui Na verdade É um negoção Entendeu? É... É um veículo muito bom De concedência O vendedor me conhece Ele até falou assim Não Neto, fica com o carro Eu já vou dar o registro pra vocês Já faço o seu nome Aí você vai me pagando E até dezembro Tá falando de jeito pra mim Mas dezembro chega pessoal Até dezembro chega Então eu não posso fazer conta agora Mas é um baita veículo Quero deixar isso bem claro É um baita carro Se algum interessado do Sinop Ver esse vídeo Eu quero dizer pra vocês Que esse carro aqui Tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo Tudo isso que eu mostrei Que tem nesse carro É facilmente Concertável Facilmente Neto, o que você faria Se pegasse esse carro? O que eu faria ele? Tem um carro O motor fora Olha que coisa de fato Pra quem não é de oficina É fácil, né? Eu iria tirar o motor fora Pra colar Trocar o O editor do volante E colar o cárter já Depois eu iria Trocar o óleo do câmbio O filtro Trocar os quatro amortecedores Desmontar ele por dentro Passar Tentar higienizar ele totalmente Trocar o fio de cabine Conforme for Tira até os tubos De ar-condicionado Ou até a serpentina Pra lavar Pra tirar o residual O cheiro de cigarro Tá bem pouco Isso também é menos Eu tô falando pra vocês Que era carro de fumante Não tá Não incomoda o cheiro Os negrafistas aí Nem sabiam disso E Eu vou recitar essa borracha aqui Clássico também É só passar aquele silicone Colamida ali Entendeu? Que era colada mesmo Encaixada e colada ali Então é questão só de Reparo mesmo Não tem nada Ó Quem poderá nos defender? Não Nada disso Quem ficar interessado no carro Pode comprar Eu não fico com o carro Justamente porque Eu não tava o momento De comprar um carro ainda Mas Olha Eu tô andando o carro aqui Desempenho fantástico Não bate nada Não ronca nada O carro anda bem Puxa bem Câmbio perfeito Tração funciona Carro pra curvado Ligue sempre a tração Carro bom pessoal Bom Muito bom Mas Foi hora de comprar Então a gente Espera em Deus Amém Então turma Então moçada Do BDM Moçada do BDM Tô vendo o freio aqui Como é que se comporta Pessoal Nem a famosa trepidação De freio da raiva Que esse carro aqui tem Tem isso e não tem Se fosse um pouco mais Se fosse em outro contexto Em outro momento Eu compraria esse carro Com certeza Beleza Por que eu não comprei Por que eu não comprei É por causa do momento Eu mostrei pra vocês Pós e contras Mas os prós Desse carro aqui Tá muito melhor Supera em Superem muito Os contras Ah e outra coisa O ano Como eu disse pra vocês Eu quero a SW4 Entre os anos 2009 e 10 Ou 14 e 15 Que é o caso aqui 9 e 10 Só faltou ser cinza Se fosse cinza Eu acho que eu até Me esforçava E ficava com ela Eu disse pra vocês Eu quero uma cinza Ou cinza Ou preto ou prata Então de cores Essa que era a terceira opção De cor Pra lito Pra no meu gosto De cores Essa é a terceira opção Pra você talvez Uma prata Seja a primeira opção Então Pra mim não Eu vou buscar ainda Uma SW4 Cinza 2009 ou 2010 Ou 14 e 15 Alright Esse é o inglês É fantástico né Moçada do BDM E assim encerramos mais um Bastidores da mecânica Esse que era o bastidores Do negócio Esse que seria o BDM De navio né Bastidores dos negócios Mas por enquanto Não sei amanhã Vai que amanhã O cara vai fazer uma proposta Melhor ainda Mas por enquanto Eu vou devolver o carro Mas vou dar um talento dele Vou dar um talentinho Nesse carro aqui Vou dar uma Encerada Lavar Realçar As qualidades dele Não maquiar É diferente Eu não vou maquiar Eu vou realçar O que ele tem de bom Até porque Se esse vídeo Estiver no Youtube E alguém for pesquisar Como comprar um SW4 Esse vídeo estará lá Beleza moçada Então é isso aí Encerramos mais um BDM Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço 通o A 참a Tchau, tchau.